Ai, ai, mas é pra somar, viu? Não é pra sair da TV, não. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Não, o Tarobá é nossa mãe, você tá doido, rapaz. Mãe, pai, filho e espírito. Mãe, família inteira. O Senai em Londrina está com inscrições abertas até dia 17 de janeiro para cursos de aprendiz de pedreiro, de edificações e aprendiz de eletricista e instalador predial. Os candidatos devem ter entre 18 e 23 anos. Ah, ensino médio, tá? Completo ou pelo menos estar cursando até o sexto ano do ensino fundamental em escola pública e ter renda familiar de um salário mínimo. Os selecionados receberão um salário mínimo com base na hora trabalhada e no curso, além de Vale Transporte. Mais informações no site senai.org.br. Senai Londrina ou pelo... tem uma barra Senai Londrina ali no final, tá? Só pra você ficar atento aí, ó. Não acaba no BR, não. É BR barra Senai Londrina. E o telefone 3294-5100. Aqui na Concurso 3.965, os números sorteados foram 18, 23, 40, 70 e 73. Noto fácil, Concurso 1.300, os números foram 02, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Vai pegando o papel aí que eu dou uma enrolada pra dar tempo de você conferir. Depois vem o 18, daí vem o 20, 23, 24 e 25. Se ganhou, lembra da gente, tá? Não tá precisando muito.